A Fundação Mato Grosso é uma marca que dá estrutura ao mundo, promove o bem-estar coletivo e a sustentabilidade do planeta, identificando-se com dois arquétipos. Prestativo, nos movemos pela generosidade e desejo de ajudar os outros com empatia e coerência de confiança. E Criador, trazendo ao mundo algo de valor duradouro, nos recriando, nos reinventando e nos inspirando no que há de melhor. Criador, utilizando o mesmo conceito da marca utilizada atualmente, foi redesenhado o símbolo, que agora ganhou mais corpo, movimento e vida. Usando formas de folhas, remetendo o desenho de uma pessoa, razão pela qual a pesquisa busca os melhores resultados. A inclinação para a direita traduz dinamismo e o sentido de futuro. A proposta é moderna, atual e humanizada. Sua tipografia é forte, simples e memorável. Seja bem-vindo à nova fase da Fundação Mato Grosso.